A Vaca Laura 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 Tem a Cabeça e faz mumu A Vaca Laura A Vaca Laura A Vaca Laura A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladria Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei teu coração Foi porque, só porque te quero ver Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa Mi 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa Mi 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 do re mi fa 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 Chegando ao palácio, a princesa lhe parou Dizendo ao pastozinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa Mi 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 do re mi fa 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 do re mi fa 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 Do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 Chegando ao palácio a princesa lhe parou Dizendo ao pastorzinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 Boi, 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 boi da cara preta Pega esta criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Pega esta criança que tem medo de dormir Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Pega esta criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Pega esta criança que tem medo de dormir Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Samba, lele, tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lele, precisava É de umas boas lambadas Samba, 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 o lele Samba, 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 o lala Samba, 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 o lele Pisa na barra da saia Ô, morena bonita Como é que se namora Põe o lencinho no pulso Deixe a pontinha de fora Samba, 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 o lele Samba, 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 o lala Samba, 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 o lele Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Como é que se cozinha Põe a panela no fogo e Vai conversar com a vizinha Samba, 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 o lele Samba, 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 o lala Samba, 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 o lele Pisa na barra da saia Ô, morena bonita Onde é que você mora? Moro na praia famosa Digo adeus, vou-me embora Ah, 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 minha machadinha Ah, 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 minha machadinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Sabendo que és minha também eu sou tua Sabendo que és minha também eu sou tua Salta a machadinha para o meio da rua Salta a machadinha para o meio da rua No meio da rua não é de eu ficar No meio da rua não é de eu ficar Eu hei de ir à roda escolher o meu par Eu hei de ir à roda escolher o meu par Escolher o meu par, já sei quem é Escolher o meu par, já sei quem é É um rapazinho chamado José É um rapazinho chamado José Chamado José, chamado João Chamado José, chamado João É um rapazinho do meu coração É um rapazinho do meu coração Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez tindolelê Outra vez tindolá-lá Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez tindolelê Outra vez tindolá-lá Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez tindolelê Outra vez tindolá-lá Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez tindolelê Outra vez tindolá-lá Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez tindolelê Outra vez tindolá-lá Eu não sou daqui Maranhê do sol Eu não tenho amor Maranhê do sol Eu sou da Bahia Maranhê do sol De São Salvador Maranhê do sol Lá vem, lá vem Maranhê do sol Com o mal e bem faceiro Maranhê do sol Tudo de brago Maranhê do sol Com o seu bonezinho Maranhê do sol O marinheiro, marinheiro Maranhê do sol O que te ensinou a nadar Maranhê do sol O foi o tombo do navio Maranhê do sol O foi o balanço do mar Maranhê do sol O marinheiro, marinheiro Maranhê do sol O que te ensinou a nadar Maranhê do sol O foi o tombo do navio Maranhê do sol O foi o balanço do mar Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Lá vem, lá vem O mal e vem o faceiro Tudo de brago Com o seu bonezinho O marinheiro, marinheiro O quente ensino a nadar O foi o tombo do navio O foi o balanço do mar O marinheiro, marinheiro O quente ensino a nadar O foi o tombo do navio O que foi o balanço do mar O marinheiro, marinheiro Sapo, jururu Na beira do rio Quando o sapo grita Uma linha diz que está com frio Quando o sapo grita Uma linha diz que está com frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho Uma linha pro seu caçamento Fazendo rendinho Fazendo rendinho Uma linha pro seu caçamento Sapo, jururu Sapo, jururu Na beira do rio Quando o sapo grita Uma linha diz que está com frio Quando o sapo grita Uma linha diz que está com frio A mulher do sapo A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho Uma linha pro seu caçamento Fazendo rendinho Uma linha pro seu caçamento Um, dois, 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 dois